Se eu tivesse um milhão Se eu tivesse um milhão Botava fogo no meu barracão Se eu tivesse um milhão Meu Deus do céu, que monseiria Ai meu Deus Não dormia mais no chão Não comia mais feijão Dava um chute no patrão Se eu tivesse um milhão Botava fogo no meu barracão Não carregava lata d'água todo dia E nem dormia em jornais em noite fria Meu Deus do céu Se eu tivesse um milhão Todo mundo me dava razão Onde está o seu dinheiro? O vento levou Suas joias, sua casa O vento levou E a mulher que você tinha Bateu asas e voou Tudo que eu possuía O vento levou Já fui rico, já fui nobre Fui grande filho gastador Todos me cumprimentavam assim Olá seu doutor Até esse apelido O vento levou O vento levou E onde está o seu dinheiro? O vento levou Suas joias, sua casa O vento levou E a mulher que você tinha Bateu asas e voou Tudo que eu possuía O vento levou Quem já foi milionário Quem já teve hoje não tem Onde eu passo Todo escrito assim Olá João Miquem Qualquer dia a ventania Me leva também Chora doutor, chora Eu sei que o medo De ficar pobre é pra fora Chora doutor, chora Eu sei que o medo De ficar pobre é pra fora O senhor tem palacete pra morar Mas eu tenho um barracete E um amor Ai, 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 doutor Ai, doutor Eu só não quero Ter a vida do senhor Chora doutor, chora Eu sei que o medo De ficar pobre é pra fora Chora doutor, chora Eu sei que o medo De ficar pobre é pra fora Ai, ai, meu Deus Tenha pena de mim Todos vivem muito bem Só eu que vivo assim Trabalho não tenho nada Não saio do miserê Ai, ai, meu Deus Espé pra lá de sofrer Ai, ai, meu Deus Tenha pena de mim Todos vivem muito bem Só eu que vivo assim Trabalho não tenho nada Não saio do miserê Ai, ai, meu Deus Espé pra lá de sofrer Sem nunca ter Nem conhecer felicidade Sem um afeto Um carinho ou amizade Eu vivo tão tristonho Fingindo-me contente Tenho bem por força Pra viver honestamente Sem nunca ter Sem nunca ter Nem conhecer felicidade Sem um afeto Um carinho ou amizade Eu vivo tão tristonho Fingindo-me contente Tenho bem por força Pra viver honestamente Quatro horas da manhã Sai de casa o Zé Marmita Pendurado na porta do trem Zé Marmita vai e vem Quatro horas da manhã Sai de casa o Zé Marmita Pendurado na porta do trem Zé Marmita vai e vem Zé Marmita vai e vem Uma lata Zé Marmita Traz a boia que ainda sobrou do jantar Meio-dia Zé Marmita Faz o fogo para a comida esquentar E Zé Marmita Barriga cheia Barriga cheia Esquece a vida No bate-bola de meia Quatro horas da manhã Sai de casa o Zé Marmita Sai de casa o Zé Marmita Pendurado na porta do trem Zé Marmita vai e vem Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa Eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Agora eu não mando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em roupa Mas agora com que roupa Com que roupa Que eu vou No samba que você me convidou Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como um sapo Pra ver se escapo Dessa praga de urumbu Já estou coberto de farrafos Eu vou acabar ficando nu Meu dedo já virou estopa Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Seu português agora foi-se embora Já deu fora e levou seu capital Já deu fora e levou seu capital Desprezou quem tanto amava outra hora Foi nadar Foi nadar mais contra Portugal Pra se casar Com que roupa E agora com que roupa Com que roupa Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Com que roupa Eu vou No samba que você me convidou Sapato de pobre é tamango Almoço de pobre é café, é café Maltrata o corpo como o quê? Por quê? O pobre vive de teimoso o que é? Sapato de pobre é tamango Almoço de pobre é café, é café Maltrata o corpo como o quê? Por quê? O pobre vive de teimoso o que é? Folha de cinto é chão de banha Faz um barrago em qualquer favela Se tem a meia que o acompanha Embora pobre é feliz com ela O ovário vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Meu cortinado é um vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda-civil Que o salário ainda não viu O ovário vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal A minha terra da banana e a enfim Meu trabalho é achar quem descaspe dormir Vivo triste mesmo assim O ovário vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Na minha sopa Na minha sopa Não tem osso Nem tem sal Se um dia faço bem Dois dias faço mal Isso é muito natural O ovário vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal A minha cama é uma folha de jornal Eu hoje tenho tudo, tudo que um homem quer Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher Mas pra chegar até o ponto em que cheguei Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei Eu hoje tenho tudo, tudo que um homem quer Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher Mas pra chegar até o ponto em que cheguei Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei Eu hoje sou feliz e posso aconselhar Quem faz o que eu já fiz só pode melhorar E quem diz que o trabalho não dá camisa E quem não tem razão Não tem, não tem Quem quiser suba ao morro Vem apreciar a nossa união Trabalho não tenho nada De fome não morro não Trabalhar eu não, eu não Eu trabalhei como louco Até piscalo na mão O meu patrão ficou rico E eu pobre sem tostão Foi por isso que agora Eu mudei de opinião Trabalhar eu não, eu não Trabalhar eu não, eu não Trabalho como louco Mas ganho muito pouco Por isso eu vivo sempre atrapalhado Fazendo faxina Comendo no China Tá faltando um zero no meu ordenado Trabalho como louco Mas ganho muito pouco Por isso eu vivo sempre atrapalhado Fazendo faxina Comendo no China Tá faltando um zero no meu ordenado 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 Tá faltando um sol no meu sapato Somente o retrato da rainha do meu samba É que me consola nessa corda bamba Trabalho como louco Mas ganho muito pouco Por isso eu vivo sempre atrapalhado Fazendo faxina Comendo no China Tá faltando um zero no meu ordenado Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas resolvi garantir meu futuro Veja você Sou feliz, vivo muito bem A boemia não dá camisa a ninguém E vivo bem Patrão Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui o memorando Tá central O trem atrasou Tem a hora O senhor não tem razão Para me mudar Embora O senhor tem paciência É preciso compreender Sempre fui obediente Reconheço o meu dever Não atraso é muito justo Quando há explicação Sou o chefe de família E preciso ganhar o pão E eu tenho razão Quatro horas da manhã Eu já estou de pé Enquanto eu lato o rosto Ela faz o meu café Em clube o meu almoço Eu me visto e vou andar Pego o trem da Leopoldina E vou trabalhar Quatro horas da manhã Eu já estou de pé Enquanto eu lato o rosto Ela faz o meu café Em clube o meu almoço Eu me visto e vou andar Pego o trem da Leopoldina E vou trabalhar Sete horas da manhã Entro na repartição Comprimento o meu chefe E vou marcar meu cartão Às dez horas quando a pinta Eu saio para almoçar Mas tardar às seis e meia Vou regressando ao meu lar Se eu precisar algum dia De ir pro batente Não sei o que será Pois vivo na malandragem E vida melhor Não a mim E a malandragem é fina Não desfazendo em ninguém Deus é quem nos dá a sina E o valor dá-se a quem tem Também dou a minha bola Golpe errada e ainda não tem Eu vou chamar o Pedro Malta E no samba ele é rei Dá licença, seu emprego Se eu precisar algum dia De ir pro batente Não sei o que será Pois vivo na malandragem E vida melhor não há Oi, não há vida melhor E vida melhor não há Deixa falar quem quiser Deixa quem quiser falar O trabalho não é bom Ninguém pode duvidar Oi, trabalhar só obrigado Por gosto ninguém vai lá Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Que todos devem respeitar Oi, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Cheguei cansado do trabalho Logo a vizinha me falou Ó, seu Oscar Tá fazendo meia hora Que a sua mulher foi-se embora E o bilhete deixou O bilhete assim dizia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Fiz tudo para ver se bem-estar Até no caso do porto eu fui parar Martirizando o meu corpo noite e dia Mas tudo em vão Ela é da orgia É, parei Cheguei cansado do trabalho Moro a vizinha me falou Ó, seu Oscar Tá fazendo meia hora Que a sua mulher foi-se embora E o bilhete deixou O bilhete assim dizia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Só vou pra casa Quando o dia clarear Eu sou do samba Pois o samba me criou Mas se acaso um grande amor eu arranjar Não vou pra casa Eu não vou, não vou Só vou pra casa Quando o dia clarear Eu sou do samba Pois o samba me criou Mas se acaso um grande amor eu arranjar Não vou pra casa Eu não vou, não vou Eu sou do samba rascado Do samba bem ritmado Que deixa a gente cansado de batucar Mas se na roda do samba Eu encontrar um amor Aí então não vou pra casa não senhor Um dia num subúrbio lá da linha auxiliar Casei e construí meu lar Enquanto eu procurava ser feliz e trabalhar A nega só pensava em samba se enfeitar Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sábado e domingo A minha nega samba samba a noite inteira Dá um show na cafieira Mas eu me vingo Agora sou madame lá na linha auxiliar Meu Deus, por que que eu fui casar? Se quiser pode andar Acordo, lavo a roupa, lavo a casa sem parar E a noite é natural que eu vá sambar Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sábado e domingo Eu volto cedo, compro carne, boa-feira Chego em casa pra torneira Mas nem vingo Abre a janela, formosa mulher E vem dizer adeus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da hoje eu vou embora Abre a janela, formosa mulher E vem dizer adeus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da hoje eu vou embora Vou partir e tu tens que me dar perdão Porque fica contigo meu coração Podes crer que acabando a orgia Voltarei para tua companhia Abre a janela, formosa mulher E vem dizer adeus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da hoje eu vou embora Lá vem o Ipanema O bonde que nunca viaja vazio Lá vem, lá vem o Ipanema Trazendo as mais lindas cabrochas do rio Lá vem, lá vem o Ipanema O bonde que nunca viaja vazio Lá vem, lá vem o Ipanema Trazendo as mais lindas cabrochas do rio Quando ele entra, tem um falo no tabuleiro Meu coração vibra mais forte que o pandeiro É ele que resolve o meu problema Trazendo Isabel, trazendo Marina, trazendo Irassema Eu ontem esperei a sete em ponto Ainda dei uma hora de desconto Os ponteiros do relógio pareciam me dizer Vai embora meu amigo, ela não vai aparecer Será que ela não veio porque se zambou? Ou o bonde alegria descarrilhou? Será que ela não veio porque se zambou? Ou o bonde alegria descarrilhou? Houve qualquer coisa de anormal Ela sempre foi pra mim tão pontual Foi ao chefe da larga Perguntei ao inspetor O que houve com cinquenta e seis Esse bonde sempre trouxe o meu amor Será que ela não veio porque se zambou? Ou o bonde alegria descarrilhou? Será que ela não veio porque se zambou? Ou o bonde alegria descarrilhou? A Lapa tá voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal Salve a Lapa O bairro das quatro letras Até o rei conheceu Onde tanto malandro viveu Onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme A Lapa fica acordada Acaletando quem vive De madrugada A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal Salve a Lapa A Lapa é a Lapa Lapa é a Lapa na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Maria Lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Sonhando com a vida do asfalto Que acaba onde o morro principia Aquele mundo de zinco que é mangueira Desperta com o apito do trem Uma cabra de misteira Um barracão de madeira Qualquer malandro e mangueira tem Aquele mundo de zinco que é mangueira Desperta com o apito do trem Uma cabra de misteira Um barracão de madeira Qualquer malandro e mangueira tem Mangueira fica pertinho do céu Mangueira vai assistir ao meu fim Mas vejo o nome na história O samba foi minha glória Sei que muito essa brocha vai chorar por mim Lá vem a nova avenida Remodelando a cidade Rompendo prédios e ruas Os nossos patrimônios de saudade É o progresso E o progresso é natural Lá vem a nova avenida De ser a sua rival Bom dia avenida central A união das escolas de samba Respeitosamente Faz o seu apelo Faz o seu apelo Treze dos tempos de selo Requeriu e quer saber Se quem viu a praça 11 Acabar tem direito a avenida Em primeiro lugar Nem que seja depois de inaugurar Não acabar com a praça 11 Não vai haver mais escola de samba Não vai Choro, tamborim Choro, morrinteio Batela, salgueiro Mangueira, estação primeira Guardar Guardar E os nossos bandeiros Guardar Porque a escola de samba não sai Adeus minha praça 11, adeus Já sabemos que vais desaparecer Leva contigo a nossa recordação Mas ficarás eternamente em nosso coração E algum dia a nova praça nós teremos E teu passado cantaremos Vão acabar com a praça 11 Vão acabar com a praça 11 Quero chorar, não tenho lágrimas Me enrole nas faces pra me socorrer Se eu chorar, talvez desabafasse o que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer Quero chorar, não tenho lágrimas Me enrole nas faces pra me socorrer Se eu chorar, talvez desabafasse o que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer Estou certo que o riso não tem nenhum valor A lágrima sentida é o retraso de uma dor O destino assim quis de mim te separar Eu quero chorar, eu quero chorar Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar Deus me perdoe Mas levar esta vida que eu levo é melhor morrer Me lembrando a fim de uma mulher que me abandonou Eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer Se ela quisesse voltar eu perdoava Se ela voltasse na certa recordava O bom tempo feliz que ficou, ficou pra trás Mas tenho sofrido bastante, não posso mais E você me deeper Edigar chorou Pedigar chorou Quando viu a rosa Gingando toda a frosa Uma linda baiana que ele não deu Coitado do Edigar Condado do Edigar Chorou de dastena Charnou Madalena Entendou o bandeiro E desapareceu Coitado do Edigar Condado do Edigar Edgar chorou Quando viu a rosa gingando toda a frosa Uma linda baiana que ele não deu Coitado Edgar, coitado Edgar Chorou de tapena, chamou Madalena Entregou o pandeiro e desapareceu Coitado Edgar, coitado Edgar Madalena disse que Edgar não tem razão Aquela baiana não foi ninguém que lhe deu Rosa trabalhou o dia inteiro e fez serão Não sei porquê Edgar se aborreceu Chorar como eu chorei Ninguém deve chorar Amar como eu amei Ninguém deve amar Chorava que dava pena Ninguém deve amar Chorava que dava pena Ninguém deve amar Ninguém deve amar Grande amor Ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei com história chorando Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena Helena, Helena Vem me consolar Mesmo depois de cansado Teu nome eu chamava baixinho Helena, dos meus encantos Vem me fazer um carinho E fiquei desesperado Cadê Helena, meu bem? O dia já vem, o dia vem, o dia vem O dia vem, o dia vem, a Helena não vê Um dia encontrei Rosa Maria Na beira da praia Passou do sal Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu O nosso amor morreu Não sei ainda explicar Qual a razão De Rosa Maria desprezar Meu coração Eu fazia-lhe toda vontade Será que ela Tem outra amizade? Um dia Encontrei Rosa Maria Na beira da praia A solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu O nosso amor morreu O nosso amor morreu Seu Livório tem três vizinhas Manon, Margo e Fru, Fru Saem todas as tardinhas Carregando seu Lulu Ninguém sabe o que elas fazem Porém, todo mundo diz Que seu Livório é quem manda Ah, como o Livório é feliz Seu Livório tem três vizinhas Manon, Margo e Fru, Fru Saem todas as tardinhas Carregando seu Lulu Ninguém sabe o que elas fazem Porém, todo mundo diz Que seu Livório é quem manda Ah, como o Livório é feliz A Manon é mais lourinha Que boneca de Paris A Manon é queimadinha Pelo sol do meu país A Fru, Fru tem um sinalzinho Na pontinha do nariz E seu Livório é quem manda Ah, como o Livório é feliz Seu Livório tem três vizinhas Manon, Margo e Fru, Fru Saem todas as tardinhas Carregando seu Lulu Ninguém sabe o que elas fazem Porém, todo mundo diz Que seu Livório é quem manda Ah, como o Livório é feliz Usam todas o V8 E lhes deu um coronel Tem vestidos de alto preço E perfumes a granel Vivem assim feliz e contente Com o que o destino lhes deu E seu Livório é quem manda O seu Livório sou eu Primeira vez que te encontrei Alimentei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor Procuro esquecer a dor Não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar Não canto mais Meu consolo é chorar A primeira vez que te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Implorar Só a Deus Mesmo assim às vezes não sou atendido Eu amei E não venci Fui um louco Hoje estou arrependido Foi-se o meu sonho azulado Minha ilusão mais querida Perdi o meu bem amado Minha esperança na vida Passei a vida implorando Aquela infeliz amizade Tudo na vida se passa Loucuras da mocidade Implorar Implorar Só a Deus Mesmo assim às vezes não sou atendido Eu amei E não venci Fui um louco Hoje estou arrependido Hoje no mundo sozinho Relembrando o meu passado Não tenho mais um carinho Na vida tudo acabado Fui um louco Eu vencei Implorei tua beleza Pelo teu amor Fiquei contentando a natureza Covarde sei que me Covarde sei que me podem chamar Por que não calo no peito Então por que não calo no peito Eu não tenho mais um louco É o mensageiro É o mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Fale sei que ela é a razão dos meus pais Não, não posso falar Eu que pensava que podia lhe esquecer Mas qualquer aumentou meu sofrer Falou mais alto no meu peito Uma saudade E para o caso Não há força de vontade Aquele samba foi pra ver Se comodou em seu coração Onde eu dizia Vim buscar o meu perdão Onde eu dizia Vim buscar o meu perdão Eu não quero mais amar Pra não sofrer E gratidão Depois do que eu passei Fechei a porta do meu coração Eu dei a ela todo carinho E no entanto acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E no entanto acabei sozinho Eu não quero mais amar Pra não sofrer E gratidão Depois do que eu passei Fechei a porta do seu coração Eu dei a ela todo carinho E no entanto acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E no entanto acabei sozinho Madureira chorou Madureira chorou Madureira chorou de dor Com a voz do destino Com a voz do destino Me abandona Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Esquece que você já me abandona Esquece que você já me perguntei Que já foi você Meu querido amor Aquela velha amizade nossa já morreu É fora quem não quer você sou eu Eu abandona por favor 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 E aí